Uma das minhas principais características como comentarista esportivo é não abraçar o papel de torcedor, tentar ser o mais imparcial possível. Entendo que a gente tem a cultura do nacionalismo esportivo enraizada e há muitos motivos lógicos para isso. É muito mais fácil você se identificar com, relacionar e principalmente consumir alguém que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes e veio do mesmo lugar. Mas isso, por outro lado, às vezes distorce a análise e cria aquele velho hábito de você gostar do indivíduo bem-sucedido e não exatamente do esporte. Os exemplos estão aí, como ficou a Fórmula 1 sem o Senna, o tênis sem o Guga. Há muitos fãs desses caras, mas sem eles não há tanto consumo de tênis ou corrida de carros. A intenção aqui no sexto round sempre foi promover o MMA. Se o Brasil estiver bem, ótimo, mais fácil de assimilar. Se não estiver, o gosto pelo esporte mantém a audiência. Isso, aliás, se provou verdade. Em períodos de baixa do Brasil, a nossa audiência foi crescente e seis dos dez vídeos mais vistos do canal não falam sobre brasileiros. Com isso tudo dito, imparcialidade plena simplesmente não existe. Ser humano é emoção. Eu via os irmãos Freire treinando aqui no Rio de Janeiro há quase uma década. Inclusive, eu já fui à casa do Patrick e gravei com toda a família dele antes da luta contra o Eddie Alvarez. O cara estava comendo um Big Taste do McDonald's antes da pesagem. Pra conferir, é só clicar no card aqui de cima. Já entrevistei o Patrício várias vezes, já fiz podcast aqui com ele e tem uma luva do Bellator aqui no cenário autografada graças a eles. É por isso que ontem, quem assistiu a transmissão do Bellator 263 ao vivo na Fox Sports notou um clima fúnebre assim que o Patrício foi finalizado. E se quiser conferir, o trecho está no canal da ESPN Brasil. É só clicar no card aqui de cima. Claro, o Ao Vivo é diferente do gravado e esse roteiro aqui tira a emoção da reação em tempo real e muita gente acostumada com o sexto round estranhou. Ainda assim, tenho total convicção de que fiz o meu trabalho. Afinal, avisei durante as últimas duas semanas aqui no sexto round e também na transmissão da Fox Sports o perigo que o AJ McEA representava. Disse que era a maior joia já lapidada pelo Bellator. Falei sobre a diferença de altura e alcance e até chamei atenção para os chutes de esquerda dele. Informei que nas casas de apostas não havia mais favorito, apesar do Patrício ser o campeão e finalmente classifiquei essa como a luta mais difícil da carreira do brasileiro. Porque por mais duro que seja o Michael Chandler, ele é do top físico do Patrício e tem um jogo muito mais previsível e mapeável. É cruzado com a mão da frente, direto de direita e wrestling. O Chandler não porta 21 centímetros a mais de envergadura e nem chuta alto com as duas pernas. Não finaliza por cima e por baixo com a mesma facilidade, enfim. O AJ McEA com 26 anos é uma verdadeira caixa de maldades. Ele tem muito recurso porque é fisicamente prendado, habilidoso, tem aptidão e treina desde os 4 anos de idade. O Patrício em desvantagem física é a história da vida dele. Ele sempre foi o cara mais curto e mais baixo, inclusive em relação ao seu principal parceiro de treinos da vida, o irmão mais velho Patrick. O jogo é todo desenhado para essa realidade. É por isso que ele é tão agressivo, tá sempre na cara dos adversários, porque precisa se aproximar, encurtar a distância. Só que no nível mais alto, há um tempo certo pra isso. Você tem que analisar o adversário, padrão de movimento, achar o timing, calcular a distância. E a luta nesse sábado acabou exatamente durante o processo de estudo, em um minuto. E não é erro crasso do Patrício, ele sempre soube melhor do que ninguém que a distância favorecia o Mackie. É mérito total do americano, que ainda muito jovem, com experiência limitada na maior luta da vida, não deixou o campeão se aproximar. E foi rápido demais e habilidoso pra vazar a guarda do Patrício com a canelada de esquerda. A partir daí, o brasileiro entrou em piloto automático, o cérebro chacoalhou, perdeu o controle das pernas, o AJ teve muita felicidade ainda em encontrar um gancho limpo no queixo. Aí, totalmente, Grog, tentando levantar, caiu numa guilhotina, né? E o Patrício foi finalizado pela primeira vez em 37 lutas profissionais. Lembrou até um pouco o John Jones vs Lyoto Machida. O americano botou uma mão esquerda dura, o brasileiro levou o knockdown, levantou Grog e acabou apagado na guilhotina. Ali no momento, o Patrício ainda reclamou que não apagou de fato, né? Mas o replay é bem claro. As mãos dele, que estavam resistindo, caíram. Então ele estava no processo de apagar. Tanto que na coletiva de imprensa, ele disse que assistiu o replay e entendeu. É regra, o juiz não sentiu a reação dele e bola pra frente. Teve até um momento bem bonito na coletiva, né? O Patrício levou à Califórnia os dois filhos pequenos, o Miguel de um aninho e o Davi de três. E o Davi de três estava com ele durante as entrevistas. Ele disse que ali o filho aprenderia uma importante lição, que a derrota também faz parte da vida. O Patrício não deu desculpa, não se mostrou ressentido, disse que o AJ McKee merecia, era o campeão e parabéns pra ele. Reforçando, o menino é um fenômeno. Agora é 18-0, um dos maiores invictos em atividade no MMA, e passou a ser o segundo com mais vitórias na história do Bellator. Tá com 18, né? Todas as lutas dele foram no Bellator e o Patrício tá com 20. Ou seja, com 26 anos, bota um milhão de dólares no bolso e vira candidatíssimo a ser o porta-bandeira da empresa. Tanto que pós-luta, o Scott Coker, presidente do Bellator, disse duas coisas interessantes. Um, pretende fazer pay-per-views do Bellator com o AJ. Dois, com o AJ topa uma copromoção com o UFC agora. Mas o mais interessante é que a história entre eles não acabou, inclusive cravo aqui. A chance da próxima luta pros dois ser a revanche é de 99%. Afinal, apesar do resultado ter sido decisivo, falando só de peso pena, não é possível que o maior lutador da história da franquia não mereça a revanche imediata. Seria o mesmo se o John Jones tivesse perdido de fato pro Dominic Reis e o Dana White não tivesse casado a segunda luta. Só que tem mais, não se esqueçam que o Patrício ainda é campeão do Bellator, dos leves, a categoria de cima. E diga-se de passagem, tá desesperada por ação, não tem disputa pelo título lá desde 2019. Então, um, o Patrício precisa defender o título. Dois, o Mackie é muito grande pro peso pena e já tem muita dificuldade pra bater os 66kg, tanto que nessa semana só chegou a marca numa segunda tentativa. Três, Mackie diz há meses que o grande objetivo é tomar os dois cinturões do Patrício e virar duplo campeão. Scott Coker quer transformá-lo no garoto propaganda, vender pay-per-views com ele e pressionar o UFC. Nada mais faria sentido pro garoto e pra empresa. E pro Patrício é a grande chance de redenção, porque se ele se vinga do Mackie no peso leve, o que teríamos na sequência? Trilogia, voltando pro peso pena. Eric Albarracinho, treinador de wrestling dele, até fez uma sugestão interessante. Já que o campeão veio aqui, no quintal de casa do desafiante, em Inglewood, Califórnia. Por que agora não disputamos o cinturão dos leves no Brasil? Pode ser o início da maior rivalidade esportiva que o Bellator já viu, capaz de elevar ainda mais o evento. E vejam bem, não cometam o erro de dar o Patrício como superado. Em 2013, o Pat Curran defendeu o cinturão contra ele. Em 2014, ele tomou o cinturão do Pat Curran. Em 2015, um Daniel Strauss, também muito maior, tomou o cinturão dele. Em 2017, o Patrício voltou, finalizou o cara e recobrou o título. Então, o Patrício já mostrou que é capaz de se adaptar e voltar ainda mais forte. E perfeccionista do jeito que é, tenho certeza absoluta que, de ontem pra hoje, já assistiu aquela sequência do chute de esquerda, pelo menos umas 300 vezes. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa dura derrota do Patrício Pitbull pro jovem AJ McKee no Bellator 263? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando sempre que, pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, essa semana vai ter a live dos membros, em que vamos sortear seis camisas, né? E, principalmente, ajudar o sexto round a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não se esqueçam que também rolou resenha do Fight Night do UFC, né? A luta principal, Uriah Hall e Sean Strickland, foi analisada pelo meu camarada Lucas Carrano. E, pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.